O profundo é real. A frase o profundo é real sugere que existe uma verdade mais profunda e significativa além do que pode ser percebido pelos sentidos físicos. Esta verdade pode ser encontrada através da introspecção e da busca interior, e pode fornecer uma compreensão mais profunda da vida e do universo. Muitas filosofias e religiões acreditam que existe uma realidade mais profunda e espiritual além da nossa compreensão física. Essa verdade pode ser encontrada através da meditação, da reflexão e da busca interior, e pode oferecer uma compreensão mais profunda da vida e de nós mesmos. Além disso, o conceito de o profundo é real, também pode ser aplicado a nossas emoções e ao nosso bem-estar emocional. A busca por uma compreensão mais profunda de nossos sentimentos e pensamentos pode nos ajudar a superar desafios emocionais e a encontrar a paz interior. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que a realidade profunda não é necessariamente inacessível ou misteriosa. Pode ser encontrada através de pequenas ações do dia-a-dia, como o ato de prestar atenção às coisas que nos cercam e às nossas emoções. Em resumo, a frase O profundo é real sugere que existe uma verdade mais significativa e profunda além da nossa compreensão física, e que pode ser encontrada através da introspecção e da busca interior, ao cultivar uma compreensão mais profunda da vida e de nós mesmos, podemos alcançar uma vida mais plena e significativa.